Fala sobrinhos, sou Alex na área, tudo bem com vocês? Seguindo sobrinhos do vídeo de hoje, nós vamos falar de gráficos. Os melhores gráficos do Xbox One. São os jogos que você vai achar que nós estamos passando aqui do Xbox Series, mas é de Xbox One. E olha, tem jogo que foi mais bem avaliado no Xbox One, graficamente falando, do que no PC, cara. Vocês acreditam nisso? Não acredita não? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver e vai descobrir o poder do Xbox One. Barra pesadíssima. Bora pro vídeo! Cara, e o primeirão da lista aqui, vocês já sabem, né? Vamos lá pro nosso amigo Arthur, Dutch, a galera toda do Velho Oeste. Vocês sabem que Red Dead Redemption é sinônimo de gráfico, de beleza. Afinal de contas, o jogo demora pelo menos uns 8 a 10 anos pra ficar pronto de um pro outro, né? Dar esse intervalo. Mas agora nós vamos falar aqui de gráfico e olha essa beleza. Esse jogo é de mundo aberto, então você já sabe, né, velho? A dificuldade fica aumentada pros gráficos. E aqui somos transportados para o Velho Oeste americano, cara. Com cenários vastos e detalhados que vão desde pradarias até montanhas cobertas de neve. Cada detalhe desde a vegetação exuberante até os efeitos climáticos super realistas. Faz RDR2 uma experiência visualmente deslumbrante. Me diz aí, cara. Eu já gosto de começar esses tops aqui com o mais brabo de todos já de início já. E já me diz, se Red Dead Redemption pra você vai ser o melhor dessa lista. Eu vou apresentar mais quatro aqui ainda, barra pesadíssima. Mas não sei, até o final do vídeo pode ser que eu mude de ideia. Mas é difícil ganhar desse Red Dead Redemption, cara. Cara, é sério, eu já fiz live desse jogo, eu já joguei bastante essas aventuras. E o nível de detalhes no Xbox One, irmãos, supera, velho. É muito lindo. A questão da neve andando, as pegadas, aquela luminosidade do sol com a sua sombra. Os detalhes na vegetação que a gente vai vendo no decorrer. E às vezes você tá no cavalo ali, e o gráfico mantém, não fica aquele trem borrado. Cara, eu achei fenomenal. Red Dead Redemption 2 aqui no Xbox One, cara. É surreal. Eu sei que vocês estão curiosos pra saber qual ficou melhor avaliado aqui do que no Xbox. Mas calma aí, que não é esse não. Esse aqui fez um belíssimo trabalho no Xbox One, mas ainda não é ele. Calma aí que lá vem ele, hein. Agora vamos falar de exclusivo. Exclusivo do Xbox, cara. É óbvio que não poderia faltar um jogo do Gears. E eu escolhi Gears 5, cara. Que pra mim foi o maior aprimoramento de Gears até então. É, os melhores gráficos são geralmente dos últimos jogos lançados. E o Gears 5 não fica pra trás. Ele é maravilindo desde o primeiro até o 5. Mas o 5 tá um chuchuzinho, mano. Olha isso. Então galera, a série Gears of War sempre foi conhecida por seus visuais impressionantes. Já falei. E o quinto título da franquia é o melhor de todos. Os gráficos do Gears 5 apresentam ambientes ricos em detalhes, texturas de alta qualidade, e efeitos de iluminação espetaculares, cara. Cada confronto frenético é uma experiência visual intensa. Explosões, tiroteios e batalhas que ganham vida diante dos nossos olhos com esses gráficos impressionantes. Cara, eu sei que Gears é um jogo de muita ação, mano. Na hora que tem certas partes que você chega, que você não sabe pra onde olhar de tanto inimigo que tem na tela. E você vai vendo cada nível de detalhe de cada personagem. É uma obra-prima, cara. Eu sei que não fica aquele negócio, sabe, aquele blur que dá às vezes quando começa a passar muito inimigo. Começam muitos oponentes passando pra atacar você. Bala, tira, aquele negócio pra todo lado e a sua equipe... É, irmão. Fica tudo lisinho, mano. O Gears, eu acho até que ele é uma tech demo, cara. Por que que é uma tech demo? É um jogo que é feito pra mostrar potencial. O potencial do hardware, do console. No caso, ele do Xbox One. E, cara, vou falar a verdade pra você. A única coisa que me deixa chateado, às vezes, é porque o loading demora pra caramba. Mas pudera, né, velho? Pra carregar, pra fazer um carregamento de uns gráficos barra pesada desses, umas fases imensas. E essa porrada de inimigo na tela, realmente tem que demorar um cadinho. Só um cadinho, só um cadinho. Mas com os aprimoramentos e as atualizações que vão ocorrendo depois que lança o jogo, né, cara? Vai melhorando muito. O loading ainda é um pouco pesado, mas, mano, compensa. Porque a gameplay vale a pena demais. Agora, sobrinhos, não tem como a gente falar de gráficos sem mencionar Assassin's Creed, né, mano? E o que eu escolhi pra fazer esse vídeo foi Assassin's Creed Odyssey. Então, bora lá, galera. Vamos viajar pra Grécia Antiga, né? Com seus cenários deslumbrantes, repletos de cidades vibrantes, paisagens exuberantes. É tudo antes nesse jogo. Os monumentos arquitetônicos são imponentes, cara. Odyssey é uma verdadeira obra de arte visual. Os detalhes meticulosos dos personagens. A ilustração realista e as águas cristalinas do mar Egeu. É apenas alguns dos exemplos do trabalho impressionante feito por essa equipe maravilhosa que é a equipe da Ubisoft, né, galera? Irmão, uma coisa que eu gosto de verificar bastante com questões gráficas são as águas, cara. Cara, eu falei que o mar Egeu é uma obra de arte. E realmente, irmão, você dá uma andada ali pra você ver a física, pra você ver o detalhe gráfico da água cristalina, irmão. Cara, é uma obra-prima. Eu gosto de um jogo bonito, Gai. Não sei se você leva muito pro lado do gráfico ou do FPS. Eu sempre prefiro jogar até com menos FPS, mas com a experiência gráfica melhor. Eu sou desse. Não sei se você prefere o FPS. Eu prefiro o gráfico, cara. Eu acho, eu fico impressionante de jogar no Xbox One esse jogo. E, na minha opinião, no Xbox esse jogo, sim, ele fica mais bonito. E, cara, deu um show. Assassin's Creed Odyssey dá um show, graficamente falando. Aqueles monumentos arquitetônicos, aquelas estátuas, né, que fica... Cara, é muito rico o detalhe. Eles se preocupam sempre ali nos mínimos detalhes, nas feições dos personagens, cara. Só o cabelo que eu acho que fica um pouquinho zoado. Poderia ser melhor. Eles se preocupam com muitas coisas no visual, no cenário, nos detalhes, nas feições. Mas eu acho que o cabelo podia ficar um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Mas, tá aí, mano, você jogando no Xbox One, às vezes dá a impressão que você tá na próxima geração. Porque esse jogo é um jogo de mundo aberto. Todo mundo sabe da dificuldade que é fazer um jogo de mundo aberto, onde tem aqueles carregamentos gigantescos, aquele nível de detalhes absurdo. E pra onde você anda no cenário, você vê uma riqueza nas texturas, você vê um polimento. Eu sou fã de Assassin's Creed e sou fã dos gráficos, cara. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a jogar Assassin's Creed foram os gráficos. Eu acho eles sempre à frente, irmãos. Então agora bora pra mais um exclusivo. E não dá pra fazer uma lista de top sem colocar um jogo de carro, né, irmão? E vocês? Vamos lá, vou dar um segundo pra vocês pensarem. Qual que eu vou falar? Escreve no comentário qual que é o jogo de carro que eu vou falar. Antes de eu falar, um. Escreveu? Agora vamos lá. Forza Horizon 4, irmão. É, não vou colocar o 5 porque o 5 já foi feito pra próxima. Eu avisei aqui no início do vídeo que era só os jogos raiz. Então, cara, Forza Horizon 4. Pra matar a curiosidade de vocês, é esse jogo que ele foi mais bem avaliado no Metacritic no Xbox One do que no PC. É, irmão. Eu choro no PC, tá? Respeita. Então, galera, como um simulador de corrida em mundo aberto, esse jogo oferece gráficos impressionantes que traz paisagens pitorescas da Inglaterra. Desde as ruas movimentadas de Edimburgo até as estradas rurais cercadas por bosques e lagos. Cada detalhe é reproduzido com perfeição. Os carros realistas, as condições climáticas dinâmicas e os efeitos visuais são de tirar o fôlego e fazem Forza Horizon 4 uma experiência visual inigualável. Eu sei que vocês vão estar falando aí. Ah, mas o Forza Horizon 5 é... Irmãos, na moral, a gente sabe que o Forza Horizon 4, ele é antes do 5. Mas, irmãos, vou falar pra vocês aqui. Fazer um jogo dessa magnitude do Forza Horizon 4 no Xbox One e ficar com essa perfeição, irmão. Cara, você vê que a potência do hardware do Xbox é sensacional. Eu sei que hoje em dia eles lançaram Resident Evil 4 Remake pra próxima geração e não lançaram pro Xbox One. Cara, eu não sei porquê. Esse videogame, ele supera muitas limitações que ele tem, cara. É uma plataforma sensacional, graficamente falando, irmãos. A maioria dos jogos que são multiplataforma se saem melhor no Xbox One. Ele é fera, ele é brabo demais. E Forza Horizon 4, irmãos, foi melhor avaliado. Cara, ele bateu de frente com o PC e ganhou, irmão. É, ganhou. Desculpa aí, aceita que dói menos. Forza é sinônimo de gráficos perfeitos. E tem mais. Forza Horizon 4 ganhou de Forza Motorsport 3. Questões gráficas. Vocês sabem que Forza Motorsport, os gráficos geralmente dos carros são mais polidos, porque é um jogo indoor. Irmãos, o Forza Horizon 4 ficou melhor do que o Forza Motorsport 3. Cara, o efeito climático que vai mudando, chuva, sol, neve. Irmão, fica tudo muito bem feito, muito bem polido. Você não vai estranhar nada. Por isso, Forza Motorsport 4 também parece que está na próxima geração, meu irmão. E por último agora, galera, uma parada séria. É, FPS é a casa da Microsoft, é a casa do Xbox. O último escolhido, mas não menos importante. E lembrando que esse top não é colocação do melhor para o pior, tá? E o jogo que eu estou falando para vocês agora é o super sinônimo de gráficos potentes, de gráficos belíssimos. Eu estou falando de Metro Exodus. É, galera, então vamos lá. Vamos mergulhar nos cenários pós-apocalípticos de Metro Exodus. Com uma ambientação ecológica claustrofóbica, esse jogo oferece gráficos incríveis, que capturam a atmosfera única de um mundo devastado. As paisagens áridas e esperadas, os detalhes dos personagens e os efeitos de iluminação, irmãos, motivaram para emoção nesse universo sombrio e perigoso, cara. É sério, cara, a iluminação desse jogo é bem interessante. Tem várias partes ali, né? Como é um mundo ali pós-apocalíptico, super claustrofóbico, tem hora que você está nos ambientes ali que é só de lanterninha. Esse jogo, ele começou a ser produzido em 2014, ficou pronto em 2019. Por aí você já sabe que o jogo vai ser a barra pesada. E uma equipe de produção de 150 a cabeça, irmão. Então, com uma equipe dessa, você já deve imaginar como é que o jogo vai sair numa perfeição absurda, graficamente falando. E não só isso, né, cara? Com um nível de detalhes e transformação dos ambientes durante a gameplay sensacional. Metro Exodus é, sim, um jogo à frente do seu tempo. Eu sei que ele foi lançado em 2019, eu acho que de todos que eu falei, esse foi o último lançado. Se eu não me engano, desculpa aí se eu me engano. Se eu tiver me enganado, deixa nos comentários aí. E esse foi o último jogo que eu tinha para trazer para vocês, que ficou super, super surreal os gráficos desses jogos no Xbox One. Vocês concordam comigo? Se concorda, já vai deixando aquele like, os magadouros se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E é isso que eu tinha para hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!